Fala rapaziada do canal, estamos aqui agora com o caiaque de Régio, Régio aí com a maquina dela, hein Régio Inauguração do caiaque, rapaziada, primeira vez que está indo para a água, hein Régio E o teste dele, vai ter que ter peixe? Vai devolver, né? Rapaz, o caiaque topado, olha Já inaugurou na lama também, entende? Precura no caiaque, o meu está aqui, o meu já está acostumado com lama, rapaziada A curva bastante boa, a curva dele também, rapaziada A gente está botando aqui uma caixa de isopor, alguma coisa Aqui, olha Bichão aí, topado da hora, zero bala Primeira pescaria dele, a inauguração dele também vai ser hoje aí Deus vem abençoar aí que nós pega aí um rubalo O caiaque de Régio, caiaque topado, zero bala aí Ah, aí bota o bichão para fora e monta aí Ah, bota o bichão para fora, foi aí para quebrar o remo Eu quebrei o meu assim Pegaram um jeito aí Olha que coideada, viu? Deixa o Red quieto, Alvino Deixa o Red quieto, bora pescar, bora lá Procura nele E aí pescador Deu algum bachacu já? Ele vem atrás dessa isca, a cabecinha vermelha, ele vem na pé Peguei dois bachacu ali Vamos lá para dentro, tem umas ganhadas lá dentro Aí disse que está pegando aí bachacu, rapaziada Cadê Régio? Cadê Régio? Peguei uma vermelha E aí E aí E aí E aí E aí oi 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 caca oi 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 aí oi rapaz eu não disse a você jasco, eu ia pegar o rubalo aqui oi olha o rubalão aqui tá sapatei moleque esse rubala aqui quem vai comer melissa vou dar pra melissa melissa vai comer rubala a filha de rege rapaziada o baiaco você não vai levar não ela vai comer peixe rubala é isso aí galera você que não foi inscrito se inscreva no canal deixa o like, comenta e compartilha aí sapatei moleque aí agora na corda na corda você ele fica aqui de boa olha onde ele tá repare ele tá aí dentro já pegou quantos rubala rapaz rapaz eu mando ele fica aqui rapaziada ele tá lendo os balos ficam liga aí estourou onde? que ali é isso que é pra nós pegar mas é assim mesmo você tá inaugurando um caiaque tá inaugurando um caiaque olha lá bungando o rubalo tudo o rubalo fica tudo aqui na gaiada rapaziada ele tá sapateando em cima da gaiada que rege é isso hein? sem âncora sem âncora? sem âncora 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 quer saber de puxada não quer saber de peixe né? e o caiaque tá testado e aprovado? tá aprovado vamos pegar descendo? botar a ceia ali no remanso pra ver mesmo se tá bom aí ó cada lá pra limpar ali remo ó aí sem pra correr mesmo o meu tá todo quebrado aqui é armenguei três vezes o meu quebrou? sim hein? do lado eu botei um parafuso que quebrou eu fui empurrar na lama e anda assim de todo lado é? olha aí a mãe ela ficou sem a cor eita olha aí oi? olha aí a mãe na cara olha aí a mãe olha aí a mãe como ali não ó tô filmando olha aí e é assim que anda é? iiii olha lá rapaziada olha aí enquanto o meu vai retinho olha aí a gente não arruma de volta olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí agora ventou ventou contra a maré maré grande correndo e aí já linha todo vapor parece que tem até um motorzinho no fundo olha aí achei que tá voando água olha aí ele tá botando uma poça da porra galera pra mim não pegar ele eu só de boa aqui ó olha rapaz é o remanso que fez aí parecia a Alice do navio eu acho que essa a par do o cabo do do remo tá muito grandão rapaziada eu coloquei a lanchazinha aqui a lancha jangada aqui mas eu vim fazer uma pescaria teve uma vez dessa que eu vim fazer uma pescaria e não consegui pegar ela não porque aqui demora a fecar entendeu aqui demora a fecar assim não porque a maré tá cheia mas quando ela tiver tipo de vazante e você chegar um pouco atrasada e você não tira mais ela ela tá pensando de tirar ela botar mais pra frente um pouco entendeu olha aqui ó aqui ó o quando o colega guarda os barcos dele aqui ó ele guarda os barcos dele aqui até pra mim pegar pra botar o motor essas coisas por aqui e agora ela tá de boa tá a maré tá cheia aí ela fica na água mas se a maré estiver baixa um pouco aí aqui já fica no seco entendeu aí não tem como tirar mais é isso aí galera você que for inscrito obrigado por fazer parte do canal e você que não for inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau